E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz, estou aqui novamente no The Crew 2 e hoje gente, estou começando esse episódio já na emoção, já na empolgação, sabe porquê? Como não ficar emocionado galera, como não ficar empolgado com uma máquina dessas que empina gente, exatamente, para quem não assistiu meu último episódio, perdeu gente, eu comprando essa máquina aqui de drag, esse carro de arrancadão, e olha só isso daqui gente, estão prontos? 3, 2, 1 e... Cê louco mano, opa, cuidado aí tiozão, o maluco ali quase que já foi atropelado, bom gente, eu estou com um carro aqui de arrancadão, um Dodge Viper e ele empina gente, olha, ó, cê louco gente, esse carro que pega 500km, nossa só que é muito difícil fazer curva com ele gente, é bem complicado mesmo, partiu! Olha, meu Deus do céu, calma, calma, senão eu vou ir aqui no Pantanal com o meu Dodge Viper, mas bom gente, vamos que vamos, mais um episódio hoje sabadão, hoje eu vou tentar comprar um carro novo, um carro de Street Race, então eu conto muito aqui embaixo com o lecão de vocês, beleza gente? Valeu a todo mundo que está apoiando praticamente todos os nossos vídeos de The Crew, está passando aí dos 10 mil joinhas, e eu conto muito aí com o feedback de vocês, beleza? Se vocês gostam de The Crew, explode o like para hoje a gente passar novamente dos 10 mil joinhas, certo? E hoje o episódio está mais do que especial, gente, eu vou comprar uma máquina nova, cê acredita, tchau? Cê louco, isso sim que eu chamo de queimar pneu, meus amigos, cê louco! Eu nunca peguei um carro tão rápido, gente, nunca mesmo, 500km, gente, isso daqui é mais rápido do que um avião, um teco-teco, vai! Mas bom gente, deixa eu abrir aqui o mapa, tem muitos eventos novos, porque como eu falei para vocês, agora eu sou uma celebridade, olha só aqui em cima, sou uma celebridade, estou com 62 mil fãs aqui no The Crew, e eu estou com bastante eventos de Street Race, olha só! Eu vou dar uma passadinha aqui no nosso QG, galera, Street Race, para ver se eu acho alguma máquina nova, beleza? Muita gente estava falando aí nos últimos episódios, para eu comprar Lamborghini, é Coniseg também, eu acho que teve uma galera que comentou, só que calma gente, olha só, eu estou com 200 mil! Eu não sei se eu vou conseguir ter grana para comprar uma máquina top, tá ligado? E eu não desbloqueei ainda os zippers, ó, Coniseg, gente, faz parte da classe aqui de hipercarros, tá ligado? Nossa, custa um milhão, vai! Tá maluco, olha só essa Lamborghini vendendo, gente, um milhão! Cê é louco! Bom, quando eu era popular aqui no The Crew, eu fiz os eventos com Audi TT, vocês se lembram, né? E agora que eu cheguei em outro nível, gente, é lógico que eu tenho que comprar uma máquina nova, olha, esse daqui tá nervoso, hein? Camara CS também, muita gente falou, esse daqui na verdade é o ZL1, né? De 2017, modelo novo. Olha essa moto, tio! Kawasaki Ninja! 400 mil! Pô, logo, logo eu consigo grana, gente, para comprar uma moto dessas. Essa aqui é a S1000, a Ducati. Mano, é o seguinte, eu tinha me esquecido que eu tinha alguns créditos para resgatar aqui no The Crew. Acabei de resgatar aqui e eu vou conseguir comprar com créditos essa moto, beleza? Eu tô com 120 mil de créditos aqui e eu acho que eu vou comprar, gente. Olha só, posso comprar o Camaro ZL1 ou eu posso comprar, gente, essa Kawasaki Ninja aqui, ó, nervosa, nervosíssima. Agora eu tô muito na dúvida, Camaro ou a Ninja, gente? Ih, Laial, eu acho que eu posso comprar os dois, gente. Eu posso comprar os dois se eu quiser, mas hoje eu acho que eu vou comprar, gente, o Camaro mesmo. Olha, mano, essa Ninja é muito top, mano, é muito linda essa Ninja, tô muito na dúvida. Eu vou comprar a Ninja mesmo, gente, Kawasaki Ninja H2. Essa moto aqui, se eu não me engano, é uma das motos mais rápidas que tem. Eu me lembro quando eu jogava o Ride 2, aquele jogo de moto. Nossa, olha a minha Ninja, gente. Vamos sentir o ronco dela? Olha o Pipoco! Você é louco, mano? Eu acho que eu vou me destruir com essa moto, velho. Olha! A pena que tá de noite, hein? Meu Deus do céu! Olha a velocidade Dessa Ninja! Olha o Pipoco, mano, dá um estouro no escapamento nervoso. Olha o grau, olha o grau! Opa! 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 Cai não, cai não, cai não! Nossa, esses estouros que dão no escapamento. É a melhor coisa. E o melhor de tudo, a minha moto tem nitro, tio! Nossa, é muito estável, gente. Eu não sabia que era tão estável assim, essas motos de corrida. É que a moto que eu tinha comprado nos últimos episódios, era uma moto de motocross, né? Uma moto off-road. Mas, ok, gente, vamos fazer aqui uma corridinha de moto Street Race em Los Angeles. Vamos testar a nossa Kawasaki Ninja. Tio quer impressionar alguém especial vencendo esta corrida. Se você vencer, vai bloquear a jogada dele. Espera um minuto. O tio tem uma namorada? Eu achei que ele era casado com o carro. Esse homem é cheio de surpresas. Eu pensei que o tio não tinha namorada não, velho. Eu pensei que ele era casado com o carro dele. Ó. Nossa, gente. Só tem carro. Tá ligado? E eu sou a única pessoa que está com uma moto. Na verdade, eu achei que tem mais uma pessoa ali com uma moto. É, tem mais um maluco com uma moto ali, ó. Adeus! Mano! Agora sim, vou dar pau, velho. Em Audi. Nossa. Só que não, né? Só que não, né, meus amigos? Só que não. Beleza. Já caí, gente. Aonde eu não devia. Na verdade, foi o outro maluco ali que me empurrou, velho. Nossa, é muito difícil. Nossa, é muito difícil, galera, controlar essa moto. Eu tinha falado pra vocês antes que era bem estável. Pô, vamos ver se eu vou conseguir passar todo mundo, gente. Me saí mó mal no comecinho. Eu acho que vai ser difícil ultrapassar eles, hein? Mas eu vou tentar, gente. Pra fazer de tudo. Pra passar esses marginais. Vocês confiam, gente? Vocês confiam? Já tô conseguindo avistar eles no mapa. É tudo uma questão até eu acostumar com a jogabilidade, gente. É outra pegada, mano. É outra pegada. A gente pilotar a moto. Que bom que a gente consegue fazer as curvas mais fechadas, né, gente? Dá pra fazer as curvas mais fechadas e tal. Olha só, nem precisei reiniciar a corrida, gente. Tá maluco? Adeus, Aldi TT! O problema foi que teve um carro vermelho que me bateu ali em cima. Antes. E aí já era. Acabei indo pro outro lado. Ó, pauzinho no Nissan GT-R, gente. Eu quero muito também comprar um Nissan GT-R, gente. Já peguei um atalho aqui nervoso. O bom que a gente... Que tá com... Opa, opa, opa. Quase que me perdi aqui. O bom que eu consigo pegar uns atalhos... Que o pessoal não consegue pegar, mano. Yes! Ainda deu pra vencer, gente. Nossa, primeira corridinha aqui com a Kawasaki Ninja. Nervosa, nervosa. Ganhei 1.800 fãs. Ganhei 1.800 fãs. Olha só, meu próximo nível é me tornar uma super estrela aqui no The Crew. Superstar. Ó. Tá maluco. Vamos dar um drawzinho, gente. Cortando o giro, gente. Isso é louco. Eu acho que a velocidade máxima dessa moto... Nossa, bati. Já era. Já era. A velocidade máxima dessa moto, se eu não me engano, é 300 km, gente. A velocidade máxima que eu consigo pegar com ela. Bom, tem mais uma corrida aqui em Las Vegas. Street Race. Beleza. Vamos fazer aqui na dificuldade normal mesmo. Ainda bem, é minha sorte que eu tinha alguns créditos pra resgatar, gente. Ah, eu conseguia resgatar esses créditos que eu tinha aqui na minha conta. E aí eu não comprei essa moto com dinheiro do jogo em si, né. Eu comprei com um cash, na verdade. Porque eu tinha aqui uns saldos, uns créditos disponíveis. Ó. Ó. Opa. Fica em choque não, filha. Cê é louco. Calma lá, calma lá. Vamos chegar no grid de largada. Boa. 3. 2. 1. Gol, vamos lá. Ih, rapaz. Pauzinho no Porsche. Pauzinho no Audi. Olha o cavalinho aqui. Nossa senhora, mano. É tão rápido que eu até me perco, gente. Eu não sei qual o caminho que eu tenho que pegar. Nossa, é muito louco, gente. Mano, eu mandei um drift com a moto, tio. Show, show de bola. É, meu queridão. Tô bufado, tô bufado aqui no joguinho. Vamos cortar o giro, gente, ó. Fica em choque não, minha filha. Ah, em alta velocidade não tem como dar grau não, gente. Nossa senhora, eu não sei como que eu não caio da moto, hein, galera. É difícil a gente se acostumar com a jogabilidade. Vocês viram que antes eu bati demais nas primeiras curvas daquela última corrida. É porque eu não tava ainda ligado, gente. Agora eu já peguei bem certinho o esquema. Nossa. Olha só por onde que eu passei. Opa, fica em choque não, minha filha. Opa, fica em choque não, minha filha. Ah, já era. Volta pra pista, volta pra pista, volta pra pista, volta pra pista. Nossa, gente, tô muito, muito, muito avançado aqui no jogo. Abri muita vantagem nessa corrida. Opa, opa, opa. Foi só falar, o maluco já chegou na minha cola, hein, tio. Fica esperto aí, meu queridão. Muito da hora, gente. Uma pena que a gente só pegou... A gente só pegou noite hoje, né, gente. Eu gosto de jogar de dia. Agora que tá amanhecendo. Estamos aqui em Las Vegas. Eu acho que a moto tem vantagem. E aí, gang, o que vocês acham? Vocês também acham que a gente com a moto tem um pouco mais de vantagem em relação a quem tá com os carros? Na questão de velocidade, é quase a mesma coisa. Nossa, atropelei uma pessoa ali, mano. Na questão de velocidade, é a mesma coisa. Basicamente. Mas eu consigo, ó, fazer as curvas mais fechadas. Então eu acabo ganhando mais tempo, tá ligado? Essa aqui é a minha... Eu penso assim, tá ligado? O que vocês acham, gente? Vocês também acham que a gente tem um pouco mais de vantagem? E aí? Vamos dar um rolê, minha filha? De motoca? Ó, ó, ó. Deixa eu mostrar aqui uma manobra aqui pra vocês, ó. Olê! Só na manobra, Lec. Ah, eu tenho aqui algumas caixas pra pegar. Boa, boa, boa. Isso aqui é bom, isso aqui é bom. Nossa, muito top essa moto, tio. Na moral, linda demais, gente. Linda demais. Eu vou começar aos poucos, gente. Também eu não vou comprar já no próximo episódio uma Lamborghini. Porque a gente acaba... Eu acho que a gente acaba atrapalhando um pouco o andamento da série, tá ligado? Já nos primeiros episódios, a série tá só começando. Então, se eu comprar já uma Lamborghini, eu acho que perde um pouco a indraça, sabe? Eu vou começar de pouco em pouco, conforme a minha evolução. Nossa senhora, velho. Coitado desse busão, hein, mano? Na moral. Mas, gente, foi esse daqui o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu ia fazer mais uma corrida, mas não vai dar tempo. Porque eu tô gravando esse vídeo aqui alguns minutos antes de postar ele pra vocês, beleza? Então, não vai dar tempo, gente. E aí, tio? É, vai ficar em choque, né, cachorro? Então, gente, valeu a todo mundo que assistiu. Não se esqueçam de deixar muitos joinhas aqui nesse vídeo. Eu acho que esse vídeo aqui merece, ó, chuva no like aqui embaixo, ok? E se vocês são novos no meu canal, já se inscrevam aqui embaixo. Cliquem no botãozinho vermelho, no botãozinho aqui em inscrever-se. Pra vocês aí não perder os próximos vídeos de The Crew e também as minhas outras séries. Certo, gente? Então, um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima e fui!